E aí pessoal, beleza? Sou Thiago Pavezzi, vamos bater um papo hoje sobre os amortecedores que eu instalei no Temp. Hoje eu estou testando os amortecedores novos que eu instalei no Jota. Os meus já estavam bem cansados, já estava bem fraquinho na verdade. A gente fez uma adaptação lá na oficina, hoje eu vou mostrar esses amortecedores para vocês. Um modelo que dá certinho com o do Jota, que é o mesmo tamanho, mesmo tamanho aberto, mesmo tamanho fechado. E é pino pino, é o traseiro da Land Rover, da Defender 110. Só que ele é muito mole, em alguns testes que a gente fez lá na oficina, ele é mais macio do que o original do Jota. E aquilo não agradava muito a gente, que a rolagem de cabine dele ficava muito grande. Então ele torcia muito em curva, não era muito legal não. Quem teve os amortecedores Hack'n'Torn nos anos 90 vai saber do que eu estou falando, dele entrar na curva e torcer muito. Depois de algumas pesquisas, a gente achou esse amortecedor aqui, ele é o traseiro da L200 Triton. Ele é 4 centímetros menor a abertura dele. Só que como ele é olhado, a gente teve que fazer essa adaptação aqui. Então ele é preso no suporte original com o parafuso e a algema presa nas buchas. Com esse prolongador daqui e esse daqui de baixo, ele acabou ficando na altura do original. Eu estou aqui em Mairiporã hoje para testar os amortecedores. Vindo para cá, eu já peguei a rodovia com uma média de 100, 120 na estrada com esses amortecedores. Fica excelente, muito bom. Andando a 60 por hora em curvas também, curvas mais acentuadas, também foi excelente o desempenho do amortecedor. Então vamos pegar um pedacinho de estrada de terra agora aqui e ver como que ele se comporta também. Oh, I never see you're ready for a beat. Oh, I never see you're ready for a beat. Oh, I never see you're ready for a beat. Oh, I never see you're ready for a beat. Bom pessoal, acabamos de sair da trilhazinha aqui, do passeio que a gente fez hoje. E os amortecedores me surpreendeu. São muito bons. No asfalto, andando a 100 por hora, estrada 100, 120. O rolar de cabine dele é quase nulo, fica perfeito. O carro é muito firme na mão. O que mais? Estrada de terra. Peguei muita costela de vaca. Rua buracada, andando aos 40, 50 por hora. E ele fica bem firme. Em velocidades mais baixas, ele vai deixando o carro mais macio. E em velocidade alta, ele endurece. É igual os Hackentorn dos anos 90. Ele tinha um problema, que torcia muito. Só que na pancada seca, ele era firme. Então, é muito parecido. Eu, cara, pra mim tá muito aprovado. Eu quero fazer mais alguns testes nele. Fazer algumas viagens mais longas. Testar bem ele. Pra dar um veredito final. Mas, por hora... Tá aí, ó. Meninão. Ah, e detalhe. Eu sempre usei mola militar na dianteira. E na traseira eu uso mola da picape. Que ela é mais dura. Então, eu sempre gostei de um carro mais firme. Tá bem sujinho. Que a gente pegou umas trilhazinhas agora. Conjunto, suspensão, as buchas da estabilizadora também. Esse é outro detalhe. Bucha da estabilizadora. Mancal da barra estabilizadora. As buchas do desamortecedor. Bucha de tensor. De triângulo. Também tem que estar tudo perfeito. Alguns testes eu ainda vou fazer. Mas, por hora, perfeito. Deixa um like pra gente aqui. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram também. Muraria Adventure Team. Valeu!